Vamos agora à Terra Santa, onde os cristãos de diferentes igrejas participaram juntos de momentos de oração. Uma demonstração de que é possível superar as diferenças. A tradição de reunir ortodoxos, católicos e protestantes para rezar pela unidade começou em 1908 e mais de 100 anos depois continua viva. Em Jerusalém, durante toda a semana, cristãos se reuniram em diferentes igrejas. A oração pela unidade dos cristãos é um momento muito particular também aqui na Terra Santa, especialmente em Jerusalém. Se ainda, infelizmente, falamos de uma igreja dividida, aqui encontramos na mesma família católicos, ortodoxos, latinos e outros ritos. E eles vivem essa situação há muito tempo. Tem, portanto, grande experiência de unidade. E depois, em esta situação, eles vivem por um longo tempo. Então, eles vivem uma grande experiência de unidade. Na Igreja Luterana do Redentor, a recordação dos 500 anos da Reforma de Lutero e os 50 anos do diálogo interreligioso iniciado com o Conselho Vaticano II. Somos todos chamados a ser servidores da reconciliação. E a reconciliação começa com nossa unidade. Hoje, o diálogo teológico é importante, mas não o suficiente. Precisamos construir confiança e amizade. E quando isso acontecer, o Espírito Santo nos guiará no caminho da reconciliação. A estrada é difícil, porque a história deixou no caminho tantos obstáculos. Precisamos trabalhar unidos para superar os obstáculos e responder ao convite de Jesus. Sejam um como nós somos um. Essa é a nossa esperança e é isso que buscamos fazer aqui em Jerusalém a cada dia. Somos um como nós somos um. Essa é a nossa esperança. E isso é o que estamos procurando aqui em Jerusalém cada dia. Quando o Papa Francisco esteve aqui em Jerusalém, ele falou sobre reconciliação. Sobre a necessidade de romper com velhos preconceitos. Sobre a construção de laços fraternos, para que assim seja possível confessar que Jesus ressuscitou verdadeiramente. É desafiador, mas não é impossível. Na igreja de São Salvador, em Jerusalém, onde estão os franciscanos e a custódia da Terra Santa, os cristãos também se reuniram para rezar. Novamente, comunhão na diversidade. Nossa ação como igrejas envolve a ideia de unir aqueles que creem. Mas o assunto unidade é muito complexo e exige tempo para ser compreendido. Esperamos que nesta semana Deus ouça os nossos pedidos. O Papa Francisco no Vaticano e o Papa Tauadros estão buscando solução para a questão da unidade entre os cristãos.